É difícil, não dá praça, amor. É difícil, gente. Ô, meu Pai amado, misericórdia. Mas vai passar esse nome de Jesus, amém? Deus já está entrando com providência, amiga. Salmo 128. Por favor, a paz seja convosco, amém? Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado. Salmo 128. O salmo, a paz, né? O culto da família. A ceia do Senhor. Graças a Deus. Vamos fazer aventura? Vamos encontrar, ó. Amém. Não é difícil de encontrar, né? Salmo 128 diz. O meu é versão 9. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será feliz e tudo dará certo pra você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. Em volta da mesa, os seus filhos serão como niveiras novas. Quem teme ao Senhor, certamente, será abençoado assim. Que do monte se ama, o Senhor o abençoe. E que todos os dias da sua vida, você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Diga amém. Tem muitos que já estão vendo os netos, né? Que honra. Eu também vou ver. Que a paz esteja com o povo de Israel. Que a paz esteja com o povo de Deus. Glória a Deus. Amém. Quero cumprimentar os que estão na live. Deus abençoe poderosamente. Pode dar um ok pro teu irmão? Você tá bem? Ok. Tudo bem. Graças a Deus, né? É, eu posso ouvir o senhor jogar um tchauzinho. Que bênção. Estamos bem, né? Vamos, então, agradecer a Deus. Você pode agora orar comigo. Agradecer por essa noite tão especial. Onde podemos estar nos vendo também, né? Entrando em comunhão. E entrar e nos preparando para a ceia do senhor. Pai, nós queremos se louvar. Queremos agradecer ao senhor. Por esse momento tão maravilhoso da tua presença. O senhor é um Deus fiel. O senhor é um pai lindo. E nos trouxe com tanto amor. Para participarmos da sua ceia. Queremos agradecer por esse dia. Agradecer por esse culto tão maravilhoso. Onde a sua igreja, pai, se une para adorar-te. O corpo, senhor, meu Deus, aqui de Cristo. Se coloca diante do teu altar. Para render-te glórias. Render-te louvores. Porque não há Deus maior que o senhor. E graças te damos. Porque estamos vivos. Respirando o senhor. E o senhor tem nos dado graça. E a sua misericórdia tem se manifestado. Muito obrigado. Porque receberemos a essência de Cristo. Ao participar da ceia do senhor. Que todo este culto. Seja direcionado ao senhor. Que o senhor pai amado. Venha se agradar. Por isso perdoa as nossas falhas. Tem misericórdia de nós. E que esta noite seja fortemente marcada. Pela presença do senhor. Receba os aplausos desta noite. Venha poderosamente. O ministério de louvor. Muito obrigado, pai. Em nome do Senhor, Jesus. Amém. Muito obrigado, senhor. Glória a Deus. Vamos dar de igreja. Passeja conosco. Amém? Glória a Deus. Esse dia é uma cultura muito especial. Onde vamos trazer a memória com alegria. E não com tristeza. O poder que Jesus derrubou na cruz. E conquistou para nós. Amém? Você creio que o senhor tem poder para curar? Você creio que o senhor tem que não dê a chave da morte do inferno? A chave de todo aquele mal que por muito tempo tentou derrubar a nós. Mas o senhor conquistou na cruz. Amém? Vamos adorar o senhor. Amor de Deus. Amém. 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 Deus, Senhor, eu posso crer no amanhã Porque ele vive, porque ele vive Não há demor, demorará Diga, mas eu sei, mas eu bem sei Eu sei que a minha vida está nas mãos Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Vamos declarar mais uma vez Porque ele vive, eu posso crer Posso crer no amanhã Porque ele vive em um medo Que agora não há Mas eu sei, mas eu bem sei Eu sei que a minha vida está nas mãos Está nas mãos O meu Jesus Que vivo está Aplague o Senhor O que é a vida O que é a vida O que é o Senhor O Senhor O Senhor Maravilhoso é Sampio ao Pai O Senhor Levado seja entre nós Que você vem pregar ao Senhor o seu melhor No meu coração, na verdadeiração Porque Ele é o único dito De ser adorado entre nós Não é por aquilo que Ele faz somente Mas por quem Ele é Pelo sacrifício e pelo amor Que nos faz pra hoje Aleluia, vamos cantar Meu Jesus Meu Jesus Salvador Condude com a alma Diga, vamos Todos os dias Eu quero roubar As maravilhas de Teu amor É nosso consolo Consolo Abriu Força e Fulga ao Senhor Com você Com todo o meu ser Com tudo o que sou de você Sempre te adorarei E o amor E o amor O amor Força e o amor E o amor E o amor Venha-se, prostre e rui, te ausais ao som de teu nome. Me alegre, me alegre de novo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis, incomparáveis, são tuas promessas pra mim. É a promessão, e as promessas de Senhor, pois eu não falo em nome do mundo. Aleluia, diga pra Jesus. Meu Jesus, salvador, confio em calma, em tantos dias eu quero louvar as maravilhas de Deus. Meu amor, Deus e meus todos, consolo. Amém. 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 pedido ao Senhor é para que o Senhor venha fortalecer a igreja, o segundo pedido é fortalecimento das famílias e o terceiro pedido é aquisição do terreno da igreja pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento tão maravilhoso na sua presença hoje Senhor meu Deus, o culto está repleto o paizinho querido de atividades por isso nós seremos ressuscitos, mas não deixaremos de estar orando pai, nós te pedimos a cobertura do teu sangue, que o Senhor acalpe seus anjos ao nosso redor, porque nós temos clamado pela tua igreja na terra para que o Senhor venha assarar a tua igreja, para que o Senhor venha ouvir os clamores perdoar os pecados da nossa nação para que o Senhor venha remover a praga, venha remover a feche, para que as mortes descessem, para que as vidas sejam recuperadas saradas, libertas Santo Deus e Israel salvas pelo poder do teu Espírito o Senhor tem guardado esta casa o Senhor tem livrado da morte, Senhor de tragédias e não podemos deixar de orar muito obrigado pelas vidas que já estão recuperadas para a glória do teu nome santo e poderoso por isso, Senhor ouve o nosso clamor porque não queremos mais ver esse flagelo na terra não queremos mais, Senhor perdoa, Senhor meu Deus esta nação morre perdoa as autoridades políticas religiosas, Senhor para que o Senhor venha remover Senhor a praga venha remover Senhor para que possamos novamente te vai desfrutar da liberdade em Cristo Jesus abençoa também a cada família representante aqui abençoa as famílias da terra Senhor com salvação com paz com cura Senhor Deus fortalece as nossas famílias na sua presença estende o braço sobre aquele que está longe aquele que está inferno aquele que está hospitalizado aquele que está desempregado aquele que está passando Senhor meu Deus por provas no pai também estende o braço sobre aquele que trabalha aquele que tem sonhos estende sua mão misericordiosa que o Senhor vai trazer avivamento a nossa família trazendo renovo espiritual trazendo bênçãos em todas as áreas abençoa essa casa dando condições de adquirir o terreno próprio estamos chegando ao mesmo projeto de oração aqui já é próprio mas precisamos de um espaço maior e nós sabemos que o Senhor já tem pai por isso já te agradecemos porque o Senhor já está preparando a igreja para receber esta grande bênção e esta grande vitória pai abençoa cada vida no nome santo do Senhor Jesus muito obrigado queremos orar pelo pedido de oração Senhor que a irmã papai amado trouxe a Espírito Santo a irmã Josefa uma conhecida que está com câncer vem a curar a irmã e a mãe Cristo libertá-la dessa enfermidade também se comeu meu sobrinho da roana toca naquela vida repreende o Espírito de morte sarar aquela criança para a glória do teu mague santo e poderoso muito obrigado Senhor em nome de Jesus amém vamos nos torrar em pé a minha preciosa graças a Deus ai aleluia vamos receber o pastor aborde da Cristo amém aplausos 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 recebam a senhora aplausos aplausos toda honra todo aplausos é para ti meu Deus estamos aqui a fortuna é para ti que estamos aqui oh recebam recebam em nome de Jesus boa noite bom de Deus pai seja convosco amém diga glória ao pai glória ao filho glória ao Espírito santo e Deus que bom que bom que você veio uma noite tão linda tão maravilhosa aonde aonde vão participar de um banquete espiritual amém ele é a prioridade em nossa vida Jesus é tudo Jesus é tudo amém eu quero que você se acende nessa noite quero apresentar a nossa nova secretária do CDL do conselho de diretor local e quero chamar já a irmã Rosana Machado Silveira Machado é a nossa nova secretária da nossa equipe quero dizer que temos um vice-presidente que você já sabe o pastor Rios a secretária a Rosana o tesoureiro o pastor de volta a diretora de acunal no carne está faltando o patrimonial amém o diretor mas Deus vai levantar amém para a honra e guarda do Senhor quero chamar os pastores aqui na frente quero rugir o nosso irmão que Deus seja louvado na sua vida amém que Deus venha me abençoar grandemente te dando muita vitalidade muita força muita alegria que Deus venha abençoar cada vez que trabalhamos para o Senhor Deus nos abençoa bendemente tem momento no nosso trabalho que nós vamos mover o Espírito de Deus amém muitas vezes no trabalho Deus ele vai estar no seu sublimitão levantar ele está ali naquele momento naquele momento ele está no sublimitão quando se faz algo dentro da humildade quer ver o maior exemplo Jesus maior exemplo ele dobrou o joelho estava com o joelho a água pelo joelho ele dobrou o joelho e falou para João Batista João me batiza quem sou eu senhor para lhe batizar o senhor que tem que me batizar não para que seja feita a vontade do pai o que que aconteceu vocês conhecem o Espírito de Deus desceu sobre a terra em forma de uma pomba e assentou a cabeça de Jesus ele falou esse é meu filho que me comporta então muitas vezes Rosana você vai estar trabalhando ali para o senhor cheio da graça cheio de vigor de vitalidade e muitas vezes vai estar o inimigo por trás dos bastidores querendo te enfraquecer na fé querendo muitas vezes que você desista que você não não prossiga aí o Espírito de Deus vem em forma de uma pomba vem e Deus te dá força porque quando você trabalha para o senhor há os olhos de Deus que está sobre a terra dentro para você porque você está fazendo espontaneamente ali de coração de alma não é pelo homem não você sabe que a recompensa é de Deus se faz é para Deus e faça irmão com muita excelência eu digo para você não faça com perfeição não existe perfeição não existe excelência você faz você faz com dedicação ela está sendo sendo reconstruída depois da pandemia ela veio para crescer Deus mostrou passamos aí um ano e pouco dentro colocando a casa em ordem uma reforma espiritual então então o que você vê hoje você vê hoje é com aqueles que nós vamos começar e agora você vai ver se prepare porque vai ter mudança e é para a glória do Senhor vai ser mudança é para aqueles que vivem dentro do espiritual de Deus que crê mesmo no Deus amém porque nós passamos por um momento difícil não é fácil hoje nós vivemos o evangelho light como está sendo aí hoje o evangelho não é sabe quantidade não Jesus quando estiver dois e três reunidos ali estarei o que ele quer dizer com isso está preocupado com a multidão ele não está preocupado com o castor ele está ali naquele momento vendo a qualidade de você ele vê o modo de você a conduta de você ele vê esse cristão valoroso que é você lutando lutando olha com garras sabe com com um guerreiro como um guerreiro Deus está vendo um povo o povo da décima segunda um povo guerreiro Deus ele não vê aquele mimado sabe aquele filho mimado você já teve um filho mimado sim ou não sim só chora só lamenta você vê ele não tem força para nada Deus não quer Deus quer guerreiro que luta a luta é prova ele não foi vencido é prova que ele está de pé então Deus não olha assim para a igreja dentro de uma igreja mimada vem uma igreja guerreira lutadora amém por isso nós estamos crescendo devagarinho não atropela a vida Deus não atropela entrega tudo na mão do Senhor amém amém como tem tem uns prós na nossa vida não é verdade e tem uns contra na vida espiritual é sim é um celeiro a obra de Deus o que vai entrar de gente aqui o que vai sair não se espante não isso é a glória de Deus amém quero que você já um dia vamos vamos dobrar o joelho amém quero que vocês se coloquem de bem em reverência a esse ato tão profundo a esse ato Pai no nome de Jesus está aqui diante de ti uma serva uma serva com espontaneidade meu Deus dentro da sua vontade meu Deus ela se se dispôs meu Pai a trabalhar na tua obra meu Deus como é grandioso isso meu Deus meu Deus está linda o Senhor para trabalhar porque quando o Senhor olhar para ela e ver ela trabalhando para o Senhor o Senhor vai trabalhar para ela o Senhor vai dar melhor vida para ela o Senhor vai dar melhor saúde o Senhor vai dar o melhor alimento na mesa ah meu Deus o Senhor faz a vigor a ela o Senhor vai prolongar sua vida na fase da terra meu Deus por isso abençoa ela porque a tua palavra ela dizia ela dizia o Senhor o Senhor o Senhor o Senhor o Senhor vai acabar em todos os momentos por tudo no nome de Jesus por isso queremos abençoar em nome de Jesus em nome de Jesus receba a bênção do Senhor no nome de Jesus no nome de Jesus que Deus te dê sabedoria que Deus te dê revestimento que Deus cubra oh Pai cubra ela com o sangue do cordeiro meu Pai no nome de Jesus conta a inveja ou o bobo e o mal e a do meu Deus conta meu Deus o inimigo da sua alma no nome de Jesus no nome de Jesus fortalece ela esse filho do homem fortalece sua alma também o seu físico Pai no nome de Jesus é para a tua unidade agora a fraude ao Senhor Deus seja louvado grande em nome de Jesus bem que Deus seja louvado grande como é maravilhoso eu fiquei ao lado do pastor Moacir 15 anos agora ele é superintendente lá em Campina do Sul nossa venha para cá conosco aqui para sentar aqui tem igreja aqui eu quero trabalhar com você de novo está sentindo saudável você sabe quem quer 15 anos do lado de um líder irmão você por mais que ele era um mentor por mais que ele era um conselheiro amigo companheiro mas havia um respeito tão grande sabe pela sua identidade espiritual como meu líder espiritual então digo aqueles que que honram a Deus Deus vai se mover Deus se move no teu amém também eu tenho oito as crianças já vai só um minutinho também já aproveitar quero chamar Andressa quem Andressa Andressa alegou o nosso coração quero apresentar Andressa Andressa é nossa discípula amém nós aconselhamos elas a pastora aconselha muito ela e e ela irmão e ela Deus está preparando ela com a nova jornada lembra ela vai ser uma missionária está indo para o Jucum em São Paulo a partir do dia 5 de julho passou na prova essa semana com grande alegria e para ir no Jucum não é qualquer não é recomendações né e passaram nos testes e ela está indo e logo logo estará na Coreia utilizando de lá ela bate para a Coreia e ela creu e acreditou no nosso ministério né Andressa hoje vai ser uma missionária do Senhor também eu quero que a pastora faça a oração por ela porque a alegria é muito grande você viu você viu um coração de uma mulher voltada para Deus amém você vai ver o que Deus vai fazer quando ela teve a visão quando ela teve a visão que ela estava na Coreia eu falei assim você sabe da história do pastor Mocê ele tinha 17 para 18 anos e ele estava um jovem da igreja orando nove dias aí chegou uma moça falou Mocê Mocê eu vi você com multidões ao terredor tudo era os olhos tudo rasgadinho assim tudo pequenininho irmão 18 anos do ano 2000 até 2010 ele levou 10 anos indo para a Coreia duas vezes por ano então Deus tem promessa irmão Deus tem promessa para a vida da Andressa e Deus é louvado a vida dela por isso vamos estenda sua mão você coloca de pé isso glória a Deus irmãos Andressa abandonou tudo abandonou sim ela se desprendeu de tudo e se colocou à disposição do senhor inteiramente Andressa estava concorrendo para alguns propósitos que aparentemente né uma trabalhadora esforçada mas os pensamentos de Deus são muito maiores na vida dela como para a igreja então Deus está nos dando uma honra de enviar um missionário graças a Deus vamos ajudá-la em tudo para o nome de Deus oração conte com a gente que Deus abençoe para ajudá-la também financeiramente Deus nos prepara nos capacite e nós vamos ter o seu cristério fluindo de uma maneira maravilhosa nós vamos ter notícias maravilhosas de você na Coreia porque daqui também vão sair muitos missionários amém vamos orar por ela estendo as mãos senhor nós queremos agradecer ao senhor quão suave são os seus olhos os pés daqueles que enviam a palavra que semeiam a semente porque vão voltar com seus olhos chorando de alegria ela senhor renunciou a si mesma para fazer a tua vontade e ela entendeu o propósito do senhor para a vida dela então nós compreendemos como igreja que quando alguém entende o propósito o senhor cuida o senhor se responsabiliza e para nós é uma honra senhor está enviando uma missionária pai ela se dispôs a fazer a tua vontade nós te pedimos abençoa Andressa guarda Andressa livra ela do mal se for da sua vontade levanta o missionário para casar com ela estabelecer família que ela venha nos dar notícias maravilhosas da expansão do reino que ela continue firme mesmo os empates que ela terá que enfrentar como um palmo ela já seja mais que vencedora que os nossos joelhos estejam firmes para orar e as nossas mãos estendidas para abençoar a tua sessão que o senhor está enviando pai muito obrigado em um homem de Jesus conforta a família acalma o coração da mamãe eles sabem que essa menina tem um chamado e nós te agradecemos em nome de Jesus amém vamos aplaudir o Jesus boa noite irmãos o pai seja com você quero que se eu consigo falar brevemente alguns anos atrás eu estava quem dizia da igreja e desde 2016 eu voltei para a igreja em 2017 e 2018 fiz dois PNL em 2017 e 2018 lá na primeira igreja em 2018 eu me batizei depois que eu me batizei eu procurei busquei 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 mais a Deus e Deus falou no meu coração colocou pessoas assim no meu trabalho e para falar da palavra a Deus e agora no meu coração eu tive um sonho em relação a nação da Coreia e e eu vou assim é algo que Deus coloca no teu coração você não imagina que Deus vai fazer isso aí você olha para trás e pensa nossa mas eu era nada e olha onde Deus te coloca não acredita sabe mas busque não importa a idade busque busque porque a vitória ela chega aleluia 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 irmão isso é maravilhoso quando você fala alguma coisa dentro do espiritual de Deus o sobrenatural irmão você chama a existência aquilo que não existe através do poder da PEC uma pessoa chega para mim e diz pastor eu quero que dê já deu certo dentro do natural dentro do natural sabe eu quero que dê certo agora no sobrenatural de Deus já deu certo amém amém já deu certo em nome do que você está chamando a existência aquele que não existe através do poder da fé por isso aquela moça chegou passando assim e falou eu vi vocês na visão cheio de multidões pessoas com os olhinhos pequenos com os olhinhos pequenos e bem esticados até ele pensou que eram japoneses eram japoneses eram japoneses um filho que foi lá na Coreia 10 anos indo para a Coreia e ganhou milhares de almas para Jesus por isso irmão essa noite essa noite uma noite de vitória uma noite de um banquete espiritual tão grande amém vamos orar pelas crianças pode vir vem princesa e príncipe do Senhor amém as nossas crianças são valorosas meu Deus são crianças que Deus ama muito não imagina amém eu quero que o pastor lúdico o nome de Jesus papai eu quero apresentar as crianças prepara o coração deles meu Deus para eles meu Deus aprenderem da tua palavra que eles venham crescer na graça no conhecimento da tua palavra que eles sejam grandes homens mulheres voltados para ti Senhor eles vão crescer jamais não esquecer dos princípios do Senhor Pai abençoa grandemente meu Deus que eles sejam obedientes que eles sejam atenciosos na escolinha meu Deus em nome Jesus não pedimos a tua vida é para tua honra e tua amém amém saindo devagarinho né sorrindo Deus abençoa irmão eu quero mostrar um vídeo para vocês e nós temos muita prioridade na nossa vida mas tem uma prioridade que vai valer por tudo nessa vida e se estender até o último fôlego de vida que é a prioridade do nosso Senhor Jesus hoje nós estamos aqui para ele amém hoje um participado corpo do sangue do nosso Senhor Jesus e hoje é uma noite um movimento espiritual onde nós vamos lembrar da morte e da ressurreição do Senhor essa é uma reflexão para que você conflita muito muito amém 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 trabalhou fora do país e um dia decidiu que era hora de parar completou 40 anos e voltou para o país sem esposa sem filhos sem nada mas o dinheiro no bolso comprou uma casa na praia uma casa no sítio é verdade a pessoa contando é real e disse para a mãe dele mãe agora eu vou aproveitar a vida naquela semana sentiu uma contada no coração procurou um médico o médico disse o senhor estava morando fora do país alguma coisa e ele disse sim para morar num lugar lindo frio aí o médico disse isso é aclimatação fica tranquilo vai para casa e descansa foi o que ele fez foi para casa e descansou para sempre nem um centavo que ele viveu a vida inteira batalhando foi junto com ele tudo o que ele fez foi para aproveitar cinco dias de uma semana assinando documentos e papéis que em pobres que ele nunca sequer ouviu nunca sabe por quê? porque a prioridade nunca foi a correta a prioridade nunca foi a certa e eu vou te dizer está cheio de gente correndo atrás daquilo que apadrece está cheio de gente correndo atrás daquilo que estrada perde a graça posso te contar uma coisa meu amigo compra uma Ferrari 2019 compra ano que vem será 2020 o seu carro será usado compra uma casa nova daqui cinco anos ela será usada agora experimente valorizar aquilo que é a prioridade case com uma mulher linda case com um homem cheio de Deus daqui cinco anos será o seu marido daqui cinco anos ainda será a sua esposa ei tenha filhos daqui uns dias você vai ouvir alguém dizendo assim papai tudo bem com você? cuide deles ame os primeiros ei ame a Jesus sobre todas as coisas sobre tudo priorize as coisas certas porque as coisas certas normalmente Jesus dá as coisas erradas normalmente é sempre a gente que está comendo atrás com uma prova do Senhor irmãos isso é uma reflexão amém? amém para que possamos repetir que ele é alta e ômega ele é o começo meu filho ele é tudo ele é tudo por isso eu quero dizer a você essa noite uma noite aonde Deus nos dança aqui essa noite participar desse banquete espiritual por isso Jesus ele é o coordeno de Deus que tira todo o pecado do mundo amém por isso eu quero dizer a você essa noite que Jesus é o grande eu sou por isso ele disse assim lá em João 58 ele disse assim disse ele Jesus em verdade em verdade vós digo que antes que Abraão existisse eu sou então Jesus se referindo a essas palavras ao seu discípulo dizendo quando Moisés perguntou a Deus qual seria seu nome e o Senhor ele disse eu sou eu sou então ele estava ali mostrando a sua eternidade e poder absoluto Pai Filho Espírito Santo é uma trindade irmãos Jesus reivindicou ser o mesmo Deus que se revelou a Moisés por isso as pessoas quiseram lhe apedrejá-lo por isso quero dizer a você esta noite que você tem um Deus absurdo você tem um Deus que ele tem cuidado ele tem zelado o que Deus nos dá escape na hora do perigo na hora da tentação possa nos dar o livramento por isso ele é todo poderoso ele é todo poderoso uma vez eu trouxe uma mensagem as quatro bens de Deus dentro da casa na casa dentro está aqui as quatro bens quando você entra na porta a primeira coisa que você vê é Deus olhando para você está lá no capítulo de segunda crônica 7 se eu não me falo a memória ou é 15 ou 16 é ali os olhos de Deus estão sobre você quando você entra na casa dentro e quando você entra aqui dentro você já vê os ouvidos de Deus atentos ao teu pé isso é lindo isso é maravilhoso coisa maravilhosa por isso irmãos a terceira coisa que você vê dentro da casa de Deus dentro do Espírito de Deus o coração de Deus nós estamos dentro do coração de Deus recorda a bênção lá em segunda pânica 7 diz que ele é todo poderoso todo poderoso se pode ver o nome de Deus é poderoso sobre a terra ele é Jeová direto o Deus da provisão Deus proverá Jeová e sim senhor nossa bandeira Jeová Rafa eu sou Deus que sabe Jeová Shalom o senhor é nossa paz também é o poder do nome do senhor Jeová de Sidiqueno senhor justiça nossa irmãos por isso que além de Deus ser tão poderoso tão poderoso ainda Apocalipse diz que Jesus se revela como Alfa e Ômega amém ele é o primeiro e o último ele é o princípio e o fim por isso estamos aqui mostrando neste momento a sua eternidade de poder o quanto nós servimos um Deus poderoso um Deus que disse assim olha presta atenção o que ele disse ele dizendo ao seu discípulo dizendo assim na verdade na verdade eu vos digo Moisés não vos deu o pão do céu mas meu pai vos dá o verdadeiro pão do céu porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo foi foi Jesus irmãos que desceu do céu estava à direita do pai imagine imagine Deus no sublime do trono o pai no sublime do trono de repente ele está assim olha hein pô meu filho você está lindo nesse trono ah papai eu estou eu estou com um chiquete durando sabe para você poder entender ah está vendo está vendo pai que trono maravilhoso é mas a vontade do pai vai mudar você quer estar dentro do centro da vontade do pai quero ah então se prepare eu vou trocar esse trono nossa ele falou vai trocar é eu vou trocar pela uma cruz nossa ele começou é está vendo essa coroa linda de príncipe eu vou trocar pela uma coroa de espinho e vai que lê a sua cabeça e o sangue vai perguntar mas por que isso senhor por que isso papai porque isso é minha vontade na sua vida e foi o pão que desceu do céu o pão que desceu do céu e pagou um preço alto pelas nossas vidas e nós hoje estamos aqui salvos pelo poder de Deus hoje ele levou todo o nosso pecado no calvário ali no calvário ele pagou um preço alto por isso que nós estamos aqui nessa noite em uma celebração de uma nova vida uma nova vida ele mudou a história de nossa vida e aqui eu tenho tenho que examinar com vocês do evangelho aqui o quanto ele é poderoso o quanto Jesus é poderoso agora eu faço uma pergunta para você você conhece Jesus? realmente você conhece quem é o teu salvador e libertador? olha que a palavra de Deus diz que ele é o cordeiro de Deus ah ele vinha assim ao lado do rio Jordão e de repente irmãos João Batista avistou ele olha por mais que foi primo primo de Jesus amigo companheiro se criaram junto o que que João Batista disse lá vem o cordeiro que tinha o pecado tamanha era referência no seu líder o senhor da sua vida por isso João viu Jesus que vinha para ele diz eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo por isso que João estava ali batizando ele porque era para fazer a vontade do pai porque somente Jesus pode perdoar e apagar nossos pecados só ele só ele e ele nos perdoa ele limpa completamente o nosso coração a nossa vida ele entregou-se como um cordeiro para nos salvar aleluia falava que Deus diz que ele levou sobre si a enfermidade a doença pela sua pesadura para nos curar por isso Jesus ele é o cordeiro de Deus ele é o cordeiro de Deus Jesus faz um bem irmãos você pode ver chegamos ali por março abril sempre todo ano tem paixão de Cristo quantos quantos filmes nós choramos se emocionamos mas a história de Jesus nos emociona mas foi Jesus da história que mudou a nossa vida Jesus da história além dele ser o cordeiro de Deus ele é a água da vida ele diz aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá ser porque a água que eu lhe der separar nele uma fonte de água que salte para viver imagine o Deus em você serve o Cristo o verdadeiro você pode ver aquela mulher de Santa Maria estava ali buscando água e Jesus lhe pediu que eu serviça então então prometeu prometeu a ela que faria fluir água em seu interior irmão você não imagina aquela mulher sofria de um vazio existencial havia um vazio dentro de si que procurava lhe resolver a sua vida irmãos muitas vezes sua vida emocional mas teve várias decepções amorosas e muitas vezes nós somos igual essa essa mulher samaritana muitas vezes vivemos no emocional choramos muitas vezes somos decepcionados frustrados mas chegou o momento que Jesus foi ali e preencheu todo o vazio todo o vazio porque Jesus disse a ela que a água da vida porque sabe que não existe vida sem água não existe assim também não existe vida sem Jesus a verdadeira vida é esta no Salvador aquele que o Senhor mandou e ele veio a essa terra enviado pelo Pai está aqui esteve aqui 100% homem 100% espírito por isso nenhum prazer ou qualquer outra coisa pode preencher sua vida a não ser o nosso Senhor Jesus irmão nenhum prazer nenhum prazer se pode ser 80% sentimento como diz a ciência e 20% razão agora esse sentimento de um Deus vivo em nossa vida sendo o tabernáculo de Deus casa de Deus sendo habitação de Deus porque ele Jesus é a água da vida água da vida por mais que ele é o Cordeiro de Deus por mais que ele é a água da vida ele também é o pão da vida olha o que ele diz eu sou o pão da vida aquele que vem a mim não terá fome e quem crê em mim nunca terá ser Jesus tinha multiplicado os pães ali no deserto e a multidão ali seguiu em busca de mais pão tamanha era o poder de Deus naquele momento naquela época com Jesus ali ali era o sinal de Deus ali além de tudo que Jesus já tinha feito Jesus fez tantos milagres mas ele estava ali com o seu povo irmãos e ali ali Deus ali o próprio Deus lhe deu a ele essa autoridade essa autoridade que era o sinal de de Deus além de tudo que Jesus já tinha feito então quando as pessoas viram o poder de Deus o poder manifesto de Deus por isso que todos nós todos aqueles que aceitaram Jesus como o único salvador e libertador na sua vida vão ter que passar pela cruz todos vão passar às vezes a cruz está pesada você não imagina Jesus como 100% homem ele esteve nessa terra ele sabe que o homem é fraco e ele sentiu ali também fraqueza nas suas pernas quantas vezes a cruz caiu teve lá o nome daquele que levantou a cruz esqueceu o nome dele não Sirineu Sirineu ajudou ele porque por mais que ele fosse 100% espiritual ele sentiu toda a dor que nós sentimos toda toda e a fome a fome é triste e quem está com fome não consegue nem pensar em outra coisa é o bom também é um alimento especial você pode ver o bom é tão sagrado por Deus você pode comer de manhã ao almoço de tarde de noite irmão e você não fica basteado não fica o bom é tão sagrado e você não fica fasteado não assim como do mesmo modo que ninguém pode viver sem pão também não pode viver sem Jesus amém porque ele é o bom da vida ele é o bom da vida por isso são esses esses o cordeiro de Deus primeiro o segundo a água da vida e o terceiro o pão da vida Jesus é tudo Jesus é tudo agora ele é a luz do mundo olha o que ele diz aqui eu sou a luz do mundo quem me segue não andará em trevas mas terá a luz da vida é outra coisa vital é outra coisa vital para a vida é a luz você pode ver não existe vida sem luz não viver na escuridão é estar em dúvida e medo é por isso Jesus diz que ilumina nossas vidas ele é a luz do mundo é a luz do mundo por isso tenho tantas coisas para falar em cada tópico mas não tenho porque nosso nosso tempo é escasso o tempo está correndo ele foi o poder de Deus continua sendo água da vida pão da vida luz do mundo agora ele é porta da vida olha o que ele diz eu sou a porta se alguém entrar por mim salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem por isso você pode olhar para uma porta irmãos a porta traz segurança porque nos protege e também nos dá liberdade por isso Jesus ao declarar que podemos entrar e sair significa que somos livres em sua presença e sua presença por isso Jesus é a porta da vida por isso ele está ali irmãos diante dos nossos olhos olha tantos tópicos dentro dentro do Jesus aquele que nos criou aquele que nos fez crer irmão você não imagina agora ele é o nosso bom pastor ele disse eu sou o bom pastor o bom pastor da sua vida pelas ovelhas será que nós damos a nossa vida irmão mas Jesus deu a sua vida pelas ovelhas olha Deus ele é tão doador que ele deu seu único filho e o amor é seguido do dar amor Deus amou de tal maneira o amor é seguido do dar amor de tal maneira de tal maneira que Deus seu único filho então irmãos nós temos que ser igual a esse Deus todo por Deus Paulo diz uma das suas cargas seja imitador de Deus seja doador de Deus por isso Jesus mostrou aqui que assim como as pessoas cuidavam de suas ovelhas assim também cuida de cada um de nós ele tem cuidado ele tem zelado pela nossa vida por isso Jesus é o bom pastor por isso irmãos esses são os atributos de Jesus na terra ele falou eu vou ao pai mas deixo o Consolador quem está aqui é pessoa bendita do Espírito Santo que está entre nós quem intercede por nós na terra é o Espírito Santo ele está dessa do Pai intercedendo por nós por isso além de ser cordeiro de Deus água da vida pão da vida luz do mundo porta da vida bom pastor agora é a ressurreição e a vida nós estamos aqui lembrando da morte e da ressurreição do nosso Senhor veja o que ele diz eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda esteja morto o filho aleluia é transferido quando nós passarmos deste corpo esse corpo que está aqui é correpetível ele vai se desmanchar ele vai virar pó a alma segue seu juízo e o Espírito volta a Deus irmão então eu quero dizer a você que mesmo neste corpo o cristão discípulo de Deus ele não morre ele passa para a vida interna glória glória o filho de Deus aquele que é o varão perfeito diante do Deus vivo ele vai ele vai sair deste a alma encaixada neste corpo vai sair esse corpo vira pó mas a alma segue seu juízo e de repente vai se encontrar com o Senhor lá vai ter interminente vai não vejo a alma passei daqui estou com 60 aqui 30 anos ou vento não sei daqui meia hora não sei mas quero ouvir essa irmã vem para o gozo do teu Senhor vem para a mansão celestia ai esse Deus é um Deus que é o único que pode dar a vida por você Jesus é o autor da vida e o autor por isso podemos viver através de Jesus se eu olhar para este homem aqui eu vivo através de Jesus recebi recebi o poder manifesto com 11 anos de idade o câncer nos ossos sintoma igual carne de dente vai carinhando carinhando farmacústica e acontece a perna totalmente cura Deus tinha um propósito curou meu pai se tornou um grande homem que Deus com 24 anos a doença do rato tomou conto do corpo todo leque de espiral eu vi o manifesto de Deus dentro de um camor de 10 mulheres onde meu pai de uma denominação meu pai era pastor e de repente ali com 24 anos a irmã Anitta estava em Paranaguá com 80 e poucos anos no velório da minha mãe há 4 anos atrás eu abracei ela ela fez tamanho ela pegou pegou com a cabecinha minha melhor amiga está com o pai ai você é um milagre de Deus que mulher foi sua mãe intercessor irmão ali eu recebi recebi o milagre do autor da vida Jesus por isso minha vida não é como eu comecei é como eu vou terminar com ele pagando um preço ele disse que você será muitas vezes perseguido como ele foi perseguido muitas vezes não não está contente com você assim como foi com Jesus porque Jesus é a ressurreição e vida irmãos agora além de ele ser ressurreição e vida ele é o caminho a verdade e a vida ele diz assim eu sou o caminho a verdade é a vida não é que ninguém vai é ninguém vem ao pai se não por mim a porta é por ele muitos estão procurando muitas portas para entrar mas para entrar no céu a porta é Jesus ele é o caminho a verdade é a vida somente através de Jesus podemos chegar até Deus glória a Deus muitos vão chegar lá não eu te servi mas aceitou meu filho como o único salvador renunciou sua vida por ele hein viveu para ele aí que está por isso Jesus é vida cada dia eu sempre digo lá em casa nossa conversão é todo dia todo dia nós estamos se convertendo não foi só aquele dia em 1990 não aceitei Jesus como único salvador ali começou o céu glória a Deus o céu não vai começar para nós que morremos desse corpo físico não o céu já começou lá para mim particularmente em 90 mais 30 anos todo dia uma conversão porque conversão é se voltar para Deus todo dia nós estamos se voltando para Deus não podemos esquecer que se voltamos para Deus dentro da conversão por isso presta atenção ele foi o cordeiro de Deus ele foi a água da vida bom da vida luz do mundo porta da vida bom pastor ressurreição e vida ele é o caminho a verdade e a vida e agora ele é a videira verdadeira olha o que ele diz eu sou a videira vós 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 avai que está em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada pode fazer você pode fazer o que você quiser podemos fazer o que nós quisermos mas tudo é por ele e para ele Jesus disse que é a videira verdadeira porque sem o tronco então os rãos não podem produzir frutos cultivados por Deus que é o agricultor por isso mostra a dependência que devemos ter do Senhor para tudo para tudo ele é tudo na nossa vida tudo a nossa dependência tem que estar nele ele é tudo para nós por isso ele é reverenciado essa noite por isso essa noite vamos participar do corpo do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo porque nós estamos ligados nele e quando estamos ligados em Cristo teremos uma vida frutífera se tornamos um ramo frutífera uma árvore frutífera que dá bons frutos por isso que Jesus é a videira verdadeira por isso e vai além agora quero terminar dizendo para você que ele foi tudo isso e continua sendo tudo isso olha quantos irmãos quantas coisas boas tem Jesus por dentro de Deus que tira o pecado do mundo ele é a água da vida ele é o pão da vida ele é a luz do mundo ele é a porta da vida ele é o bom pastor a ressurreição e a vida ele também mesmo que esteja morto viverá o caminho ele também é o caminho a verdade e a vida ele também é a videira verdadeira e para encerrar ele diz eu sou o grande eu sou olha o que ele fala em João 8 58 ele diz em verdade em verdade que antes que Abraão existisse eu sou eu sou por isso demos o início aqui dizendo que quando Moisés perguntou a Deus qual seria seu nome o Senhor ele diz eu sou está lá em êxito capítulo 3 ali ele estava mostrando sua eternidade e o poder absoluto da vida por isso quando a palavra de Deus o apóstolo Paulo dentro de uma das suas cartas ele diz ali que o nome do Senhor está acima de qualquer nome nessa terra não é Buda não é Alain Kardec não 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 é não é o pastor não é a igreja não é o nosso Senhor Jesus é esse que tem poder e tudo fala tudo fale no nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus há um poder nosso há um poder nele porque ele é filho do Deus altíssimo ele é o verdadeiro Deus é esse que tem esse nome sagrado poderoso na face da terra Jeová Jirel Deus aprovado Jeová Rafa o Deus Jirel Jeová Shalom aquele que nos traz a paz ele é o que se pequeno irmãos o Senhor nossa justiça ele é o sol da justiça em nossa vida por isso ele é Jeová é o Shaddai todo poderoso se coloque de pé em nome de Jesus em nome de Jesus eu quero dizer a você esta noite que você esta participando de um banquete espiritual que neste momento você abra o coração para o Senhor neste momento você neste momento você ouviu a palavra o quanto que Jesus representa ele representa tudo ele é tudo ele é o princípio ele é o começo ele é alfa e ômega por isso que você neste momento você vai neste momento colocar a mão sobre sua cabeça amém amém e eu quero neste momento fazer esta oração por você quero que você sintonize no seu homem no seu coração até a tua visão em Deus agora ele é o todo poderoso ele é xalão o Deus a paz ele é o da provisão ele é psique de se ligar a nossa justiça por isso neste momento coloque a mão sobre sua cabeça papai da planta dos pés ao tua cabeça como diz no evangelho de São Marcos no capítulo 16 que só nos deu autoridade para pisar em serpentes escorpiões por isso nos reveste meu Deus de toda armadura que vem do Senhor da planta dos pés altos da cabeça nos reveste nos enche Senhor do teu conhecimento nos enche meu Deus do teu poder da tua autoridade que o teu poder manifesto esteja em nossas vidas meu Deus que é a marca do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no nosso corpo Senhor porque a marca de Cristo meu Deus privado ele será que será o manifesto dele em nossas vidas por isso Senhor nós vamos participar do corpo do sangue do nosso Senhor por isso neste momento pai vem nos revestir de todas as bênçãos que nós merecemos de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós se tem alguma bênção retida meu Deus benção retida meu Deus libera agora em nome de Jesus meu Deus tudo aqui no Senhor que foi roubado restitui porque nós seríamos um Deus vivo um Deus que é real um Deus que existe que o Senhor esteja Senhor aonde colocarmos a planta dos nossos pés segue nossos passos esteja conosco meu Deus aonde for nos des a paz nos des alegria Senhor por isso aquela palavra que Jeremias diz no capítulo 3 de lamentações meu Deus eu trago a minha memória aquilo que me des paz esperança segurança porque é tu Senhor em nossa vida vem o Espírito de Deus nos abençoar para tua honra e tua glória amém amém você pode aplaudir o Senhor amém glória a Deus aleluia glória a Deus glória a Deus aleluia eu quero que você se assente glória glória a Deus vamos para convidar os diáconos os diáconistas vem para teu coração olha aqui para frente isso aqui é um ser monial muito importante porque nós não podemos perder todo mês por isso se dá o começo do mês hoje o dia dois para que o Senhor seja glorificado na sequência do mês que o mês de maio seja melhor que o mês de abril amém por isso eu quero que minha esposa passe a oração peça atenção a vontade de Deus de Deus que todos participem todos por isso não precisamos agora limpar nosso coração estar emanado numa só fé num só propósito num só amor numa só corrente agora é o momento de você pedir perdão olha a palavra de Deus em 1 João 1 8 aquele que diz que não tem pecado é mentiroso nós viemos da natureza pecaminosa viemos da natureza adâmica nós carregamos nasceu e vai morrer conosco somos um enquanto estiver nessa terra somos pecadores mas Deus pede que se arrependa peça perdão libera o perdão agora é o momento ah eu não vou tomar a senha porque eu briguei porque eu enganei agora é o momento de se render não perca essa oportunidade de Deus por nunca na tua vida irmão você não imagina o poder de Deus nessa mesa há um poder de Deus ele é o pão da vida irmãos isso aqui simuliza o sangue purificador que nos purifica de tudo amém vamos lá vamos lá glória a Deus Senhor nosso Deus Pai maravilhoso Santo foi oportunidade maravilhosa o Senhor está nos concedendo porque o Senhor enviou o Seu Filho que se entregou ele quis se entregar por amor a nós para que essa humanidade fosse Senhor meu Deus alcançada por esse amor inexplicável Senhor o Seu amor nos constrange quando olhamos para a cruz Senhor precisamos verdadeiramente Pai nos constranger verdadeiramente reconhecer que o Senhor Jesus é o Cordeiro do Senhor que veio para tirar todo o pecado do mundo sabemos da nossa condição e da nossa necessidade Senhor de reconhecer que somos pecadores e que necessitamos do Seu perdão e da Tua misericórdia como também Senhor nos dá poder de sermos feitos filhos de Deus e liberar perdão às vidas que necessitam de perdão porque o Senhor preparou tudo essa mesa está pronta para que possamos participar dela para a vida e não para a morte e por isso nós estamos aqui crendo na Tua palavra que essa mesa vai nos trazer vida essa mesa vai nos trazer paz essa mesa está nos preparando para que possamos seiar eternamente com o nosso Salvador por isso perdoa Senhor as fadas perdoa os pensamentos perdoa as atitudes desvãs perdoa por todas as vezes que te desonvamos perdoa nos pecados ocultos perdoa nos oh Pai querido por desobedecer a Sua palavra perdoa nos Pai se temos entristecido Teu Espírito Santo perdoa nos Senhor se nós não temos sido braços sentidos ao próximo perdoa nos Senhor se ao olhar para a cruz nós não ficamos constrangidos perdoa nos oh Pai a nossa boa maneira de viver perdoa nos oh Deus querido porque Senhor o que o Senhor Jesus fez por nós não tem preço porque teve amor sangue pelas nossas almas sangue para que hoje pudéssemos estar aqui diante da Tua presença estamos aqui reconhecendo e criando no Teu poder porque o Senhor veio para que pudéssemos ser justificados por Ti nesta hora Senhor venha ter misericórdia e nos acondições de participar da Tua mesa em nome de Jesus Amém Amém Graças a Deus Vamos louvar ao Senhor Glória a Deus Amém 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 Agora a maior das provasções Ele deu um favor Que o nosso contor Ele cai com a nossa cruz Ao ver os pavos das mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Ele cai com a nossa cruz Ele cai com a nossa cruz Os soldados dos filhos no seu losto Posso ver o amor da multidão E Jesus ao olhar aquele céu Ele cai com a nossa cruz 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 Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Ele cai com a nossa cruz 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 Exame-se, pois, o homem Assim mesmo E assim como A recebão E viva-se Desse cálice Ele pegou o pão Tem Dado graça Ou partiu E diz Esse é meu pão É partido do pão Faço isso Me memória de mim Pega o cálice e diz Esse cálice É a nova aliança Do meu ser Faça isso em memória de mim Amém Que o pastor faça essa oração Amém Coloque para o outro Amém Em coragem se apregar Em nome do Senhor Jesus Cristo Pode dar um sinal Senhor nosso Deus Primeiramente obrigado Por essa oportunidade de vida Que o Senhor nos consente Por nós estarmos na sua casa Para te louvar e bem dizer A beleza da tua santidade Obrigado Pai por esse ato Que o Senhor fez Para a salvação da nossa vida Por a salvação dos nossos pecados Para a salvação da nossa alma Pai Gramando o teu sangue Na cruz do Calvário Por nós Ainda tem cabulho Pai Muito obrigado por esse ato E o Senhor vai bater Nós fazemos esse ato Até quando o Senhor voltar Para buscar a nossa vida Pai Em nome do teu filho Amado Jesus Agora nós consagramos Este cálice Nós consagramos Esse pão Em nome do Senhor De todos aqueles que beberem Aqueles que comerem Desse pão Que sejam benéfico Para os seus corpos Em nome do Senhor Jesus Cristo Alguma coisa Algum princípio Que vai impedir Na vida do teu servo Que caia por terra Agora em nome do Senhor E nós abençoamos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém Comer e beber Em nome do Senhor Por um minutinho Você toca o teu jureiro Agradecendo a Deus Por esse momento Obrigado Pai Teremos que muito agradecer Por esse momento Agradecer Por ti Meu Deus Que maravilha Meu Deus Estar aqui Senhor Participando Do corpo Do sangue Do nosso Senhor Oh meu Pai Venha pensar O teu povo Senhor Que o teu povo Meu Deus Que esse amor Que vem do Senhor Derrame sobre eles Que ele ande Um ao outro Meu Deus Que eles tenham Comunhão Um com o outro Eles tenham compromisso Com o Senhor Tenham compromisso Com o próximo Vem meu Pai No nome de Jesus Vem abençoar Senhor Cada vida Esta noite Em nome de Jesus Temos Só agradecer Só agradecer Ao Senhor Por esse momento Tão lindo Tão maravilhoso Obrigado Meu Pai Em nome de Jesus Amém Se glória Em nome de Jesus Graças a Deus Glória a Deus Assentai Com os irmãos Que Deus Seja louvado Em nossas vidas Amém Que Deus Nos abençoe Grandemente No nome de Jesus Amém Graças a Deus Antes de Nós fazermos a oferta Eu quero Eu quero orar Por todos Os nossos diáconos Da nossa igreja Diaconiza Eu quero chamar Os pastores aqui Os diáconos Vêm aqui na frente Ontem foi o dia Do diácono Em todo o Paraná Teve uma festa Lindo Por causa da pandemia Da pandemia Amém Não pudermos ter Um congresso De diácono Que temos todo ano Dia 1º É o dia do diácono 1º de maio Eu gostaria que Todos As diaconias Estão recolhendo Elas vêm aqui Vamos orar Eu quero dizer a você Você foi muito abençoada Você não imagina O que é esse Banquete espiritual Diante do Deus Você não imagina O que é Irmãos Muitas vezes Nós cremos Naquilo que vemos Mas a palavra De Deus De bem-aventurado Aquele que crê E não vê Amém É isso Temos uma visão Uma ótica Espiritual Neste momento Vendo A festa Grandiosa Diante do nosso Deus Amém Eu louvo a Deus Na vida Dos nossos Diaconismos Nosso Diácono Hoje nós temos Só o nosso Mas olha Você vale igual Aquele homem Os 300 valentes De nenhum Você conhece É verdade Irmão Irmão O que Deus Na sua vida Vai fazer Você imagina Eu louvo a Deus Para a vida Monsil Um homem Que tem uma Disponibilidade Por tudo que Deus Fez Na vida Dele Né Esse Deus Na vida Da irmã Zélia Da irmã Niga Da irmã Niga Da irmã Tiresú De um carne De um corpo Diaconal Abençoado Só está faltando A irmã Muldinha Né Não pode vir Também Um motivo Particular Mas Que Deus Seja louvado Na vida De você Que Deus Tem muita Muita paz Muita alegria Também Se coloque De pé Em nome Jesus Vamos cantar Parabéns Para eles Esse corpo Diaconal É uma bênção Eu sou merecedor De toda a honra Duta agora Do Senhor Amém Vamos cantar Amém Di mais Amém Sônia Amém Amém Então E as felicidades, muitos anos de vida, um Deus ao seu lar, um amor que dormi. E a vida incêndia, um eterno sorriso. É quente, é quente, é quente, é quente, é quente. Que hora, 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 que hora. Glória a Deus, meu Deus. Se você sentir no coração, vai ser um diácono, um diaconismo. Servir ao Senhor é muito bom. Sentir bem a falar conosco. Estamos orando que Deus levante o diácono, o diaconismo, a nossa igreja. Amém? Eu quero que vocês estendam a mão aqui pra frente. Pai, no nome de Jesus. Eu quero, como anjo dessa igreja, abençoar, meu Deus, os teus servos e servas. Estão prontos ali, meu Deus, pra te abençoar. Porque eles estão abençoando, meu Deus, vidas. Eles estão aqui a serviço do reino. Abençoar eles, meu Deus, dando muito. Peço muito, Pai. No altar do Senhor, eu peço saúde. Eu peço vida pra eles, meu Deus. Meu Deus, eu sei que o Senhor está contente, Pai. Pela dedicação, pelo esforço deles, meu Deus. Muitas vezes eles deixam, meu Deus, os seus afazeres. Eles deixam, meu Deus, o aconjego solar. Para estar aqui, meu Deus, trabalhando. Meu Deus, também eu quero profetizar. Quando eles estiverem trabalhando para o Senhor. O Senhor vai trabalhar pra eles. Dando vida e vida com abundância. Com bastante, abastância, meu Deus. Sustenta a vida deles, meu Deus. Não vai faltar nada, meu Pai. Vai sobrar, Senhor. Abençoa o lar. Abençoa a família, meu Deus. No nome de Jesus. No nome de Jesus, vai para a tua mãe. Amém. Aplauda o Senhor. Amém. Eu quero tirar uma foto aqui. Amém. Eu quero tirar uma foto. Vamos tirar uma foto. Ele está aqui no meio. Vamos ali. Quem que pode tirar uma foto ali? O Joãozinho. Olá, João. Aquela foto bem bonita, irmão. Fazer uma panca, Senhor. Muito. Vocês são o bonito do Senhor. Sorrindo. Que benção. Parabéns. Deus abençoe. Grande reino. Esse povo é abençoado. Nós somos um povo abençoado, irmão. O meu Deus. Glória a Deus, amém. Eu quero fazer também. Depois a pastora vai dar os avisos. E ela vai também orar pelos trabalhadores. Hoje. Hoje foi o dia do trabalho. Amém. O dia do trabalho do homem. Quero que você saia aqui abençoado. Amém. Dentro do seu trabalho. Seu trabalho. Dentro do seu trabalho. Com Deus. Amém. Que Deus abençoe. Que te dê força. Irmãos. Eu quero dizer que o Deus que nós servimos. Além de Ele ser. É o Shabbat. Todo poderoso. Amém. Ele também. É um Deus recíproco. Amém. Tudo que você dá para Deus. Ele te dá em nome. Amém. Você pode ver. Existem várias leis. E uma lei. Eu também. Estimo muito. É a lei da reciprocidade. Tudo o que o homem deseja receber. Você pode repetir comigo. Tudo o que o homem deseja receber. Tudo o que o homem deseja receber. É um gesto. É um gesto. É mesmo. É mesmo. Por exemplo. Tudo o que você queira. Que Deus dê para você. Você tem que dar para mim. Amém. Como que funciona isso? Você chega na igreja. Você está muito doido. Você foi de agronachicado. De uma enfermidade. Aí você chega na igreja. Deus fala para você. Tudo o que você queira. Que eu tenho para você. Cura. Saúde. Você tem que colocar primeiro. O que você vai colocar? A fé. A esperança. O confiar. A confiança. É. O cria. Não adianta você querer chegar aqui. Deus não tem dificuldade de curar, não. Você tem que abrir o coração para ele. Então tudo o que você queira. Que Deus faça. Para você. Você tem que fazer primeiro. Por exemplo. Você quer ser abençoado na vida de você. Ah. Estou passando um momento de vida. Então você tem que colocar no altar. Por isso. Jesus não deixou o exemplo lá. Ele estava de fronte ao gasofilácio. Ele estava me observando. Se você ver no capítulo 6. De São Mateus. Diz. Aonde estiver. Teu tesouro ali estará o teu coração. Agora eu pergunto a vocês. Se eu tenho o teu soro. É o mundo. Aonde que está teu coração? Está nas coisas materiais. É um materialista. Mas se eu tenho o tesouro. É o reino de Deus. É a obra do Senhor. É o próprio Deus. É o teu tesouro. Que o teu coração vai estar motivado. A devolver o que é dito. Ser fiel a Ele. Vai ofertar a Ele. Você não vai olhar para a circunstância. Você não vai olhar para a direita. Nem para a esquerda. Nem para a reta gordo. Você vai olhar lá na frente. Não. Ele é meu Senhor. É Ele que me sustenta. Ele é meu provedor. É Ele que. Deixa eu vou a direita. Ele que provê para mim. Ele. Supra a minha necessidade. Esta é a visão do cérebro de Deus. Não coloca circunstância. Não coloca coisa nenhuma. Não. O bestáculo pareia. Supera tudo em Cristo. Então. Por isso que Jesus se colocou. Jesus não podia entrar no tabernáculo. Naquela época. Era uma sala das mulheres. Você vai estudar. Os historiadores. Vai explicar para você. Fica ali ao lado. Aí de repente colocaram 13 gasofilaços. Só 2. Era para imposto. Imposto atrasado. Imposto anual. Do outro. Aí o restante. Era só. Era gasofilaço. Do pecado. Tem o gasofilaço. O gasofilaço do pecador. Do sacrifício. Ah. Se você queria fazer um sacrifício. Era um gasofilaço. Um sacrifício. Se você fosse lá do pecador. Ia lá. Se você fosse lá imposto. Atrasado. Ia lá no imposto. Eram 13 desses. E Jesus estava ali. Só o besta. Muitos colocaram. Muitos. Colocaram. O que sobrava. E hoje. Vamos trazer para o dia de hoje. Hein. Muitos aqui colocam. O que sobra. Ele não olha. A quantia. O valor. Ele olha o coração. Ele estava olhando o coração. Ele viu o coração daquela pobre viúva. Ela vinha vindo. Era duas moedas. Que valia cinco reais. Né. E ela pega ali como se fosse. Aquelas moedas. Um dia de trabalho. Diz os. Os estudiadores. Os estudiosos. Como se fosse um dia de trabalho. Aquilo agradou o coração de Deus. Por isso. Quando você sai de casa. Amor. Não saia de mão vazia. Traga alguma coisa para o seu filho. Para a manutenção da casa de Deus. Muitos olham. Nessas ordens. Olham para o pastor. É. Muito olham para a sua situação financeira. Muito olham para o que ganha. Não. É o coração agora em Deus. Nele. É ele que te dá. Força para caminhar. Ele que te dá vigor. É ele que te sustenta. Olha. Ele fica 24 horas. Tendo um compromisso com você. Ele fez uma aliança com você. Ele te protege. Sabe. Ele. Ele te guarda. Ele te livra. Ah. É tanta. Ele te sustenta. Ele supera tua necessidade. Poxa. Não olhe para o homem. Olhe para Deus. Amém. Hoje. Hoje. Se você olhar. Essa cesta aqui. Pedindo que tu acesse um quilo de alimento. Às vezes. Às vezes. Tem pessoa que está na religiosidade. Presta atenção. Muitos estavam dando o que sobrava. Hoje. Por que a gente pode. Hoje. Chega lá. A mulher bonitona. Fala. Bem. Amor. Está sobrando alimento aí. É. Está sobrando aqui. Sobrou esse mesmo bastante. Então pega um quilo. Leva lá. Olha. Ele dá um que sobra. Assim. Eu vou lá no sacrifício. Vou lá comprar. Eu vou lá tirar. Da onde não tem. Sabe. Aquela oferta de sacrifício. Aquele que custa alguma coisa. Para você. Até no alimento. Irmão. Até no quilo de alimento. Deus está com o seu gasofilácio. Amor. Olhando. Gasofilácio. A cesta do homem. Você olhar com um quilo de alimento. E dizer assim. Senhor. Alguém vai se alimentar. É verdade. Como tem bem sucedido. Na terra também tem os menos favorecidos. O Senhor tem me dado muito. Não tem faltado. Nada. Não dispensa. Nada mesmo. Meu Deus. Eu quero levar de coração. Deus recebe o seu pé. Deus recebe. Se você esquecer. Puxa. Esqueci. Esqueci. Minha esposa esqueceu. Traga. Terça-feira. Quinta-feira. Produinte. Vem terra. Traga. Porque. Nós vamos. Alguém está precisando. Eu dei acesso. Para alguém que estava. Desempregado. Estava uma cesta básica. Dei. Você acha que. Dei com essa mão. Que é essa mão mesmo. Amém. Traga. Não deixe de trazer. Nós vamos fazer uma campanha do quino. Da cesta do amor. Amém. Tem pessoas que tem vergonha. De dizer que está precisando. Eu que passei por isso. Eu precisei da cesta da igreja. Eu me lembro que eu fiquei de 91, 93. Seis meses. A igreja me sustentou. Irmãos levando cesta. Ligar isso em casa. Pagar minha luz. Eu não quero passar. Eu não quero que nenhum de vocês passem. Quando Deus quer forjar o caráter no homem. O homem tem que passar por um momento. Pergunta para José do Egito. Três anos na cadeia. Mas Deus está preparando ele para ser o reino homem. A sociedade não urgente. Somente não urgente. O Egito. Mas todas as nacionais vizinhas. Tudo que ele colocava na mão prosperava. Irmão. A hora que você doar um quilo de alimento. Para que ele. Menos favorecer. Sabe. Não vai faltar nada nas suas mãos. Crenha o que o pastor está dizendo. Crenha. Crenha mesmo. Um quilo de alimento não vai fazer falta. Eu quero que os pastores venham aqui. Vamos orar por esses. Que torceram aqui. Eu quero aqui. Lugar o meu joelho. Porque aqui é a sexta do amor. Papai. Quero colocar diante da tua presidência. Estenda a sua mão no papel. Fecha os teus olhos. no nome de Jesus. Abençoa. Meu Deus. Esse teu cheiro que deram de coração. Também abençoa aquele que esqueceu. Meu Deus. Também abençoa aquele que vai trazer terça, quinta, domingo que vem. No nome de Jesus. Porque acontece. Esquecer. Meu Deus. Senhor abençoa grandemente. Nunca vai faltar alimento na mesa do teu servo. Não vai faltar na dispensa. Tudo que o Senhor colocar nas mãos vai prosperar. Que essa mão é uma mão abençoada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Agora tira uma oferta de amor. De gratidão. E traga a mão, Pai. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tira uma oferta. Amém. 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 Abra os brazões Senhor. Mostra quem tu és que este. O meu coração me cura porque vai mudando. Eu vou consumir a vida em tu, não sei amarei. Eu vou confiar somente em ti, tu és meu filho amarei. Eu vou consumir a vida em tu, não sei amarei. Eu vou consumir a vida em tu, não sei amarei. É um momento, um cerimonial, irmão, muito lindo. Deus falou através do louvor, Deus falou através da palavra. Agora Deus fala através de atitude. Tudo para nós construir, tivemos que ter atitude. Para casar, namorar, tivemos que ter atitude. Tudo na vida é uma vida de atitude. Temos que ter essa atitude diante do Senhor, devolver o que é dele. A décima parte é dele. Não toque. Não toque. Hoje pode ser que você esteja muito bem. Cuidado com o final da vida. Cuidado. Cuidado que a prestação de conta é grande de Deus. Amém? Isso aqui é um cerimonial que não é brincadeira. É a área mais abrangente em nossa vida. É a área financeira. É em todas as áreas. Família, espiritual, sentimento. Tudo na precisão de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos orar? Amém. 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 eterno Deus. Amém. Deus seja louvado. grandemente. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, enquanto vocês estão sendo giros Nós temos os avites, né? Terça-feira nós temos o culto de missão Está no normal Louvado seja Deus Deus está me reúndo bênçãos Continuamos, né? Graças a Deus Nós temos quinta-feira, né? O culto da vitória está uma bênção crescendo Sexta-feira, queridos Nós temos aqui a oração, a intercessão, o combate, né? Combate e guerra Das oito, das vinte e as vinte e uma E também está tendo a campanha Águas que Saiam Sabe? Você traga a sua garrafinha Foi um número bem grande de pessoas na sexta-feira Que foi uma bênção Muito grande Já temos testemunho de cura Eu mesma já fui curada na campanha da água Porque eu tive uma alergia muito séria O pastor foi curado De início de osteoporose Então, não perca a oportunidade E também nós estamos aqui guerreando Lutando A favor da nossa família A favor da igreja Então, não perca a oportunidade Então, quero falar com vocês Que a turma de aula De música das crianças É assim, se abre Já está em andamento Então, mamãe, papai Espera, então, vir a próxima turma Porque também estamos dentro do decreto, né? Então, a Rafaela é a professora Então, ela está conduzindo Aí, se entra uma outra criança Ela tem que parar tudo e dar isso Então, vão vir outras turmas, tá bom? Então, nós já temos a Tânia Temos algumas crianças Já juniores Caminhando para a adolescência, né? O filho do irmão João Também da pastora Janete Outras crianças aqui Meloísa Que já estão em andamento Sim, eu vou falar Então, aguarda Que já vão vir outras turmas Que vão ser abertas Queridos, eu posso ter falado comigo Sobre a aula de inglês O que acontece? Acontece que eu vou Comprar agora Precisamos de um quadro negro Precisamos recuperar o material Eu vou avisar certinho para vocês Quando vai começar A Rafa Minha filha se dispôs a dar inglês Para as crianças Mas ela também é professora de música Então, eu vou dar para os adultos Né? Os adolescentes Já vai encerrar a live? Não Não? Então, tá bom Eu vou dar para os jovens Né? Os adultos Que estão caminhando A maioridade Que tem maioridade também Para que eu possa ficar A aula de inglês Né? Porque eu estou Comecei a estudar hebraico Para a preparação De uma capacitação maior Também para aplicar o hebraico Bíblico para vocês Não podemos perder tempo, irmãos A palavra do Senhor diz Apresenta-te a Deus aprovado Sabendo manejar a palavra Eu estou com 52 anos, queridos E para mim Eu só estou no começo da minha vida Eu tenho muito mais coisas a valgar Muito mais coisas para servir a igreja Eu quero que Deus use o potencial Que Deus colocou nessa igreja Esse potencial a vocês Não perdam tempo Irmãos, você está olhando E fala Parece que Não parece que Minha vida não tem sentido Não é É que você não descobriu O seu potencial Deus quer te usar Nos trabalhos manuais Deus quer te usar No teu negócio Deus quer te aprimorar Né Nós estamos dizendo Andressa Se vocês vissem Andressa Né Andressa Agora Essa amada Vai para a Coreia Fazer a obra Vai aprender Coreano Vai aprender A cultura Irmãos Vocês não sabem Infinidade de coisas Que Deus tem Para nos conceder Para nos usar Então Essa aula vai ser aplicada Eu vou postar Para vocês E em breve Nós começaremos A nossa turma Tá Quero falar com vocês Sobre os aniversariantes Porque nós temos A Larissa Que fez o aniversário Não é Larissa Agora temos A secretária Né Então Ela Como passou Não colocaram Com a equipe Tudo em ordem Sobre os aniversariantes Larissa Por muito respeito Em consideração Também a pandemia Mas nós vamos orar Por você Tá Deus abençoe vocês Por favor Vai ser entregue Para vocês A ficha Da arrecadação Né Nós precisamos Fazer Arrecadação Hoje Entregue Para cada um deles Glória a Deus Os diáconos Né Entregue Para cada um deles Me entregue Essa semana Já Tá bom É um recadastamento Eu quero saber Quantos tem na igreja Quantas pessoas E aqui Não precisa Por CPF Né Muitas vezes Pegavam Os membros Pegavam Diziam que estava O CPF Já não entregavam Power RG Já não entregavam Entregam Tá Às vezes acontece De você esquecer Mas entregam O mais rápido possível Amém Também aproveitando Ali já Olha 19 horas Sábado Irmãos É uma união Com todos aqueles Que tem Cargo na igreja Sábado 19 horas Não esqueçam Amém Amém Irmãos Temos uma Liderança Né Está tendo uma Reformulação Muito grande Na igreja Do evangélico Madubular Nós estamos Com o superintendente Que ele realmente O intento dele É colocar a casa Em ordem Então Irmãos A justiça Começa pela casa Outra coisa Que maravilha Nós temos Uma casa em ordem Né Documentada Jurídica Em todos os aspectos Esse é o desejo Da igreja Do senhor Para que a igreja Né Que a igreja Tenha uma posição De honra No meio Da sociedade Você Se coloca de pé Vou orar Pelo trabalhador Pela trabalhadora Pela Larissa Vamos estar orando Por ela Depois você dá um joinha Lá no like dela Parabéns E nesse pedido Eu vou orar também Pelo Caio Que foi hospitalizado Com a Pneia Vou orar Pela irmã Evandira E vou orar também Pelo pai O irmãozinho Da Nádia O irmãozinho Da Nádia Se chama Cauã Teve um acidente Queimou uma partezinha Da cabeça dele Mas o irmãozinho Dela está bem Deus livrou ele Sabe? Foi um acidente Muito triste Profissional Queimou-se lá O carro Mas a criança Está bem Amém? Vamos orar Estrena as mãos Para você receber A bênção Trabalhador Aleluia Seria celebração Pai Nós queremos Neste momento Te louvar Pela vida De cada Trabalhador Cada Trabalhadora Que está Nesta casa A sua igreja Trabalha O seu povo Trabalha Pai E nós queremos Agradecer Porque antes O senhor Da esposa Adão O senhor Deu trabalho E o trabalho Dignifica A pessoa E nós queremos Te agradecer Porque o senhor Tem abençoado A cada vida O senhor Tem dado Força Tem dado Saúde O senhor Tem dado Condições De desfrutar Do trabalho Também Por isso Por isso Nós te pedimos A bênção Para cada Trabalhador Cada Trabalhadora Que eles Continuem Firmes No propósito Que a mão Do senhor Esteja Sobre cada um Livrando Pai Do desemprego Livrando Das carências Materiais Livrando O senhor Meu Deus Da sequidão Pai Em nome De Jesus Que essas mãos As nossas mãos Não sejam Ripamirradas Mas sejam Mãos Abençoadoras Mãos Que semeiam Mãos Que veem Papai amado A glória Do senhor Guarda Cada um Em nome De Jesus Cristo Queremos agora Pedir pela vida Do Caio Que foi hospitalizado Você pode Botar a mão Para o alto Pai Livra Esta alma Senhor É uma criança Senhor Livra também O caoã Que o seu Roxinho Foi queimado Sua cabeça Tem misericórdia Dessas crianças Livra Pai Amandira Joel E Gelso Livra Do câncer Livra Do mal E se tem Algum irmão Alguma irmã Que enferma Toca na saúde Se está Com alguma Preocupação Dá a vitória Abra a porta Quem tiver que pagar Vai pagar Quem tiver que vender Vai vender Quem tiver que cobrar Vai comprar E que a bênção Esteja sobre o seu povo Muito obrigado Papai Em nome de Jesus Oramos E agradecemos Amém Queridos Vamos aplaudir A Jesus Eu quero Eu quero Dizer para você Que esteve na live Obrigado pela atenção Que Deus abençoe grandemente Que tenha uma semana De conquista De vitória Em nome de Jesus Seja muito abençoado Por Deus De gol Diga o 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 gol